O Independente já está classificado para a segunda fase da Copa Paulista. Nosso entrevistado é o Xandão, zagueiro aqui da equipe de Limeira. Xandão, você é um jogador remanescente, chegou a disputar a Série A3 e permaneceu nesse grupo da Copa Paulista. Bom dia, cheguei desde a 3, contratado aí, professor Álvaro Gai, já tive a oportunidade de trabalhar com ele no Guarujá, antes daqui. E quando veio o convite eu fiquei muito feliz, porque já conhecia o Independente já de jogar contra. E cheguei aqui, foi muito bom, uma estrutura boa, uma equipe que sempre pensa positivo, pensa para cima. Chegamos, fizemos uma ótima campanha na Série A3, quase subimos. E agora um ótimo trabalho também está sendo realizado aí na Copa Paulista, onde classificamos já com a rodada de antecedência. Agora é focar nessa segunda fase aí, que vem um grupo mais forte, mas a equipe também está se fortalecendo cada dia mais com o entrosamento e conquistando os objetivos. Ora, Xandão, você acha que essa boa campanha, até nessa primeira fase da Copa Paulista, garantindo já a classificação, é até por conta da manutenção da comissão técnica, da manutenção de parte do elenco que jogou a Série A3, trazendo esse entrosamento? Com certeza, manteve-se uma base boa e com a chegada de alguns jogadores sempre complementando bem ali as partes que estão precisando. Ele foi cada dia mais trabalhando nessas partes, às vezes no posicionamento, treinos mais táticos, reduzidos. E quando precisava de um atacante, uma contratação, ele sempre foi no lugar certo, contratou muito bem. E a equipe também recebeu muito bem, porque no meio da competição pode ser que chegue um jogador ou outro, mas a equipe teve uma repressividade muito boa e os jogadores chegaram para somar mesmo.